Você estava falando de agradecimento, Celso? E eu queria chamar aqui no palco agora uma pessoa pra agradecer. Quero agradecer o representante da Caedu Moda, que também faz parte do Telecom. Vem pra cá, vamos receber. Vem cheque, vem. Ah, Bruna e Diana já estão aqui também. Muito bem. Olha, dois cheques. Dois. Dois. Tudo bem com o seu nome? Tudo bem, como vai? Leilinha. A Leilinha trouxe um cheque, você? Edson. O Edson trouxe outro set. Edson, como vai? É dose dupla, hein? Pronto. Qual é a motivação pro Caedu Modas fazer parte do Telecom? É o terceiro ano que a gente participa, né? Então, a gente participa nessa causa há três anos. É motivo de muita gratificação, muito orgulho pra gente. E os nossos clientes nos ajudam todos os dias. E baseado nessa ajuda, no nosso crescimento, no nosso sucesso, a gente tem que contribuir também com o projeto Telecom. Muito bem. Leilinha, tá feliz por estar hoje aqui? Muito. Tô muito feliz. Olha que bonito. Não! Pera aí. É que esse é chocante. Danilo, não deixa eu mostrar pro Danilo. Dá uma olhadinha. Esse é chocante. Não é possível. Não. A Leilinha chegou toda quietinha. Deixa eu ver. Mas tava fazendo uma força. O cheque pesado. Não, tá pesado? Ele tá pesado porque aqui, além desse valor financeiro, tem muito amor, tem o trabalho de todos os nossos colaboradores, tem a confiança dos nossos clientes, parceria de um monte de fornecedor. Quantas lojas? São 49 lojas. 49 lojas. Quais estados do Brasil? São Paulo. Estado de São Paulo. A União fez a força, hein, Celso? Mais sucesso pra vocês. Que dobre esse número de lojas aí e que a Caidu esteja sempre lotada lá com os clientes felizes e comprando muito. É isso aí. Nós temos 49 lojas em São Paulo, capital, interior e litoral paulista, todas as lojas de rua, preços muito baixos e isso, quer dizer, atrai muito cliente e que faz a gente poder... Legal o que ele disse aqui. Preço muito baixo. Preço baixo, né? Mas vendendo de pouquinho em pouquinho, você vai ver o tamanho do valor. É como a sua ajuda. De 5 em 5 chega a 30 milhões. Vai lá, deixa eu ver, deixa eu ver, posta. Vamos mostrar o dele primeiro. Ah, tem dois? Eu não vi o dele. Primeiro dela. Primeiro dela. Primeiro esse, vai. Vira, atenção, olha lá, Brasil. Caidu tem 410 mil reais. Vai passar de 12 milhões. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um, mais um, mais um. Segura, segura, calma, segura. Vai. Vai, ô. 60 mil reais. Obrigado, Caidu. Obrigado. Posso falar um pouquinho a respeito de um projeto? A gente tem um projeto nas lojas que a gente está comercializando as camisetas. Leninha vai mostrar? Do Tomzinho e da Nina. Deixa eu ajudar aqui. Então é um projeto onde a gente tem um espaço reservado e até o final do mês, as camisetas custam a partir de 11,99. Todo o lucro da venda dessas camisetas está sendo revertido ao projeto Teleton. Muito legal. Você pode passar então no Caidu, comprar a camiseta, vai comprar um presentinho para a sua filha, para o seu filho e o dinheiro vai para a CD. Obrigado. Até o fim do mês está valendo. Obrigado. Edson, valeu. Leninha, obrigado. Leve o cheque para o Itaú agora. Muito obrigado. Aplausos para a Caidu que colaborou bonitinho. Vamos levar, Caidu. Vamos levar. A gente quer fazer mais uma doação. Mais uma? Vou fazer mais uma doação aqui. Toma. Até a meia-noite de hoje. Quem curtir na nossa página no Facebook é Caidu Modo Oficial. A cada curtida a gente vai doar R$ 1 até 20 mil curtidas. Caramba, hein? Maravilha. Obrigado, Leninha. Obrigado. Então, acessa lá.